Olá pessoal, que o trabalho da polícia é um dos mais difíceis do mundo, quase ninguém vai duvidar disso. E não importa quantos filmes engraçados sobre rosquinhas e gangsters atrapalhados sejam lançados, afinal essas pessoas protegem nossa paz e segurança. E isso é uma questão séria. Como em qualquer outra profissão, a polícia tem seus segredos. E acredite, eles não querem que essas confidências sejam reveladas para outras pessoas. Então, no vídeo de hoje, divulgaremos os 10 segredos da polícia que eles jamais compartilhariam. Vamos lá. Acesso à informação Dizem que os verdadeiros mestres da arte da investigação podem adivinhar muito sobre uma pessoa simplesmente olhando a marca de seu sapato. Claro, não afirmamos que todos os policiais são Sherlock Holmes. Mas mesmo assim, eles ainda têm algo muito mais interessante do que um violino e doutor Watson. E isso é chamado de base de dados. Sim, a aplicação da lei pode realmente retirar uma grande variedade de informações sobre qualquer um de nós, se eles precisarem. E também se eles tiverem acesso apropriado. E nem sempre esse acesso é usado para capturar criminosos. Imagine que você, por exemplo, é uma policial preocupada e muito alarmada, que quer descobrir mais sobre o novo namorado da filha. É meio difícil evitar a tentação e perder essa oportunidade de dar uma olhadinha no arquivo dele, concorda? Na verdade, é difícil culpar a polícia por isso. Até porque nós mesmos, muitas vezes, já tentamos coletar tanta informação sobre os outros quanto possível. Embora geralmente usamos redes sociais e conhecidos para isso. Mas, se parar para pensar, no final das contas, isso é a mesma coisa, não é mesmo? Dinheiro de criminosos Você alguma vez já pensou de onde vem o salário da polícia? É claro que, como muitas outras coisas importantes, os impostos dos habitantes do país são cobrados para isso. Mas há outra fonte de renda bastante esperta. Em alguns países, após a prisão de um criminoso, sua propriedade é vendida em leilão e o dinheiro recebido, sim, vai direto para o bolso da polícia. Bem, não diretamente, é claro. E não o valor total. Mas, ainda assim, é incrível e inusitado saber que o dinheiro dos criminosos se transforma em salário para oficiais. Hum, então será que seria mais vantajoso para a polícia colocar atrás das grades somente pessoas ricas? Talvez seja por isso que as celebridades são muitas vezes presas. Ou, talvez, eles simplesmente precisem aprender a respeitar o limite de velocidade. Mentiras Geralmente é considerado que os policiais são as pessoas mais honestas do mundo. Claro, até porque eles são encarregados em resolver crimes. E não se trata de uma honestidade comum e familiar, como uma confissão sincera de ter comido a última costela de uma frigideira. Mas sobre coisas muito mais importantes, que acontecem durante a investigação. No entanto, como tudo na vida, nem tudo é tão maravilhoso quanto muitos gostariam que fossem. E mesmo os oficiais mais honestos do mundo podem mentir para fechar o caso. Não estamos brincando, alguns criminosos ficaram atrás das grades somente porque confiaram muito na polícia. Aqui está um exemplo simples. O suspeito passa por um teste de detector de mentiras. E os resultados mostram que ele está dizendo a verdade. Mas, em vez de deixar o suspeito sair livre, o policial começa a mentir para ele. Sim, é bem simples. O policial diz que o detector confirmou as suspeitas dos detetives. E agora a pessoa irá direto para a prisão. Naturalmente, em tais circunstâncias, o suspeito imediatamente se arrepende, assina uma franca confissão e geralmente ajuda a polícia de todas as maneiras possíveis. E no tribunal, verifica-se que o policial mentiu. E embora isso seja muito ruim, o juiz ainda aceita a prova. Sirene As principais diferenças entre carros de polícia e os convencionais não são apenas a cor e todas as listras com letras nas portas, mas também as sirenes no teto. Elas são projetadas para permitir que os oficiais cheguem de um ponto da cidade para o outro o mais rápido possível, mesmo que todos os outros veículos estejam engarrafados por mais de três horas seguidas. Temos que concordar que isso é muito conveniente e útil, especialmente quando os guardas correm para deter um criminoso perigoso ou uma pessoa que precisa ser resgatada com urgência. Você liga o botão e vira o Superman. Mas alguns policiais admitiram que às vezes usam as sirenes para fins pessoais. Por exemplo, quando eles querem chegar em casa rapidamente. Estão atrasados em algum lugar ou simplesmente estão cansados de engarrafamentos. Não é uma ação muito boa, mas sejamos honestos, se você tivesse a oportunidade de se deslocar pela cidade duas vezes mais rápido, sem quaisquer consequências e multas, você também aproveitaria essa chance, não é mesmo? Fim do mês E este é um dos fatos mais assustadores da nossa lista. Talvez você tenha ouvido que o final do mês é o melhor momento para se comportar bem. E sobre o fato de que a maioria das prisões ocorrem nas últimas semanas do mês. Claro, você pode achar que tudo isso são apenas especulações. Mas na polícia de alguns países, realmente é uma certa norma de crimes que devem ser descobertos em um mês. E se em março ou, por exemplo, em agosto, houve menos crimes ou roubos de carros, infelizmente isso é verdade. Policiais podem começar a prender não apenas criminosos, mas também pessoas inocentes, para melhorar seu desempenho profissional. Claro, de fora pode parecer uma boa ação, limpar as ruas de crimes menores, mas além disso, como você já sabe, o salário da própria polícia depende do preso. Por isso, parece que alguns policiais não seguem mais a moralidade. Conversas agradáveis É, os policiais são tão profissionais quando param as pessoas na estrada. Parece que estão verificando os documentos, mas na realidade conduzem uma conversa muito amigável. Perguntam sobre seus planos e assim por diante. Bem, se você acha que os guardas são guiados apenas pela simpatia e bom humor, entrando em um bom diálogo com você, teremos que decepcioná-lo. Infelizmente, por trás de todas essas conversas, há uma tentativa de tirar de você toda a informação possível que pode ser útil. Da onde você disse que estava indo, a da festa, e provavelmente tinha coquetéis por lá. E seus pulsos já estão algemados, e o policial, absolutamente feliz com seu trabalho finalizado, irá pegar outros infratores. Claro, temos certeza de que nenhum dos nossos espectadores dirigiria bêbado, mas isso ainda acontece em outras situações. Apenas não pense que nós aconselhamos você a ser sem educação com policiais. Pelo contrário, apenas não caia no charme deles. Mascaramento É provável que você viu este vídeo engraçado que se viralizou já há algum tempo. O cara mostra uma maneira fácil e absolutamente engenhosa de se esconder da polícia, fingindo ser um duto de ar. Bem, você deve concordar que isso foi muito inteligente. Dizem que ele até mesmo recebeu elogios de criminosos reais. Aparentemente, eles prometeram tentar seu jeitinho na vida real. Mas se você pensar sobre isso, a solução não é tão boa e é apropriada apenas para a cidade. Tenta imaginar este homem disfarçado de tubo no meio da floresta. No entanto, a polícia correu para garantir aos internautas que esse disfarce não daria muito certo, e que eles adivinhariam de qualquer forma. Bem, agora com certeza toda a internet já sabe. Mas sinceramente não deveríamos ficar surpresos, porque os guardas também conhecem muitos truques de camuflagem. Não acredita? Olha só quem se escondeu aqui. Sim, este é um pequeno policial. Ou talvez não tão pequeno assim. Ok, é brincadeira. Ocultação de crimes Não há nada de estranho no fato de organizações protegerem seus funcionários. Além de bom, também é certo. Mas quando se trata da polícia, percebe-se que isso funciona um pouquinho diferente. Quando em 2013 os hackers invadiram a base de dados da polícia de uma das cidades americanas, descobriram que um grande número de reclamações graves contra os funcionários eram mantidas em segredo, de modo que não afetavam a reputação do próprio departamento. Além disso, alguns deles, além de simplesmente não serem divulgados, também foram destruídos. E não estamos falando de multas de estacionamento. Então acontece que alguns policiais encobrem os crimes uns dos outros. Isso não parece muito legal, você deve concordar. Persuasão inútil Muitas pessoas, ao ouvir a ordem do policial pedindo imediatamente para encostar o carro, já começam a imaginar o que eles vão dizer, como vão olhar e o que farão quando o guarda estiver na frente deles na janela do carro. Alguns tentam brincar, outros flertam, outros flertam ou tentam conversar com o policial, como se fosse um velho amigo e com a esperança de conseguir dialogar com ele. Ou simplesmente para que tenham pena. E aqui está um segredo, se um policial parou o seu carro, então ele provavelmente já está convencido de sua culpa. Sim, e nenhuma persuasão, história sobre hamster doente ou um belo sorriso não salvarão os violadores da lei. Alguns policiais admitem que se sentem incomodados parando as pessoas nas estradas e sabendo antecipadamente que escreverão uma multa para elas. Mas continuam fazendo seus trabalhos, porque isso é muito importante. Bem, até porque isso traz dinheiro adicional para o bolso deles. Mão no porta-malas Se alguma vez você já esteve sentado em um carro parado por um policial, ou se já viu muitos filmes, você provavelmente notou um detalhe estranho. Primeiramente o guarda ordena que o motorista pare, mas quando o carro encosta, o policial corre para a porta dianteira para discutir o comportamento do motorista na estrada. Não, em vez disso, ele chega até o carro por trás e espera, encosta no porta-malas. Tá parecendo mais um carinho, como se ele tentasse tranquilizar o pobre carro para que ele não ficasse com medo. Simpático, não? No entanto, o assunto aqui não é sobre o cuidado, pelo menos não com o carro. Afinal de contas, tocando o carro, o policial deixa as impressões digitais nele. E se o motorista decidir desaparecer de repente, as impressões serão evidências adicionais. Mas, tocando ligeiramente o porta-malas, o policial verifica se o bandido mantém algum refém dentro. Sim, apesar do fato de que este ritual de acariciamento de carros não é uma regra oficial, e em geral parece bastante divertido, ele já ajudou muitas vezes a revelar sequestros. E aí pessoal, ficaram surpresos? Escreva nos comentários outros segredos policiais que vocês conhecem e não se esqueçam de deixar o like. Esperamos que vocês tenham gostado, até mais! Se você ainda não entrou no canal do Ursinho de Goma de Gelatina, não perca mais tempo e acesse agora! Você com certeza vai gostar das curiosidades e experiências com o Ursinho de Gelatina, das dicas legais, dos tutoriais interessantes e das aventuras emocionantes que estarão esperando por você no canal. Obrigado por assistir, por favor curta e compartilhe o vídeo nas redes sociais e voltaremos o mais rápido possível. Obrigado!